Lembrou este decolagem da UNO-5 com a semeral da aeronave do ASA Solidárias, rumo ao Rio Grande do Sul. Este registro se faz necessário para que todos conheçam a história destes heróis, que trabalharam incansavelmente com muito amor e dedicação para a construção de um futuro próspero. Em 2024, um pequeno grupo de pilotos, empresários e socorristas se uniram com o objetivo de ajudar em uma das maiores catástrofes climáticas dos últimos tempos. O apoio da população foi instantâneo. O movimento cresceu e se tornou símbolo de união e esperança. Eles não imaginavam que esta operação voluntária se tornaria a maior ação aeronáutica de civis do Brasil e a segunda maior do planeta. Um dia, estas pessoas abandonaram seus trabalhos, deixaram suas famílias e partiram em uma missão de ajuda. Mas, na verdade, eles é que foram ajudados. Receberam o mais puro sentimento de gratidão e renovação dos valores que mais importam na vida. Houve um momento da história que o Brasil acordou. E todos eram gaúchos. Houve um momento da história que o Brasil корпou. Um momento da história que mais devem behavior.